Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no... Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez e estamos aqui com o Modern Gunship. Que é um jogo que eu conheci através do Humble Bundle. E era um jogo que vai ser lançado agora em 2018 por isso aqui é a versão demo do jogo. E uma coisa interessante desse jogo é que ele é o que? Ele é basicamente um jogo de tiro. Até como vocês podem ver aqui pelo background. Porém, tem uma coisa interessante que ele é um jogo de tiro onde você cria as suas próprias armas. Sabe esses jogos onde você cria as coisas e tudo mais e você utiliza dentro do próprio jogo? Então, basicamente é isso. Mas você cria as armas aqui no caso. Então, vamos jogar pela primeira vez. Lembrando que essa daqui é a demo, não é o jogo completo. O jogo vai ser lançado ainda. E começamos, hein? Nossa, já deu pra ver que tem um gráfico bem bonito o jogo. Nossa, é um jogo bem rápido falando nisso. Olha, muito rápido o jogo de tiro. Nosso botão da mão esquerda é basicamente um soco e da direita uma... Submachine gun, alguma coisa assim. Ok, tem algumas coisas aqui que a gente pode utilizar. Nossa, é muito rápido o jogo, meu Deus. Ok, se tiver com preço zero é de graça. Peguei. Tem de graça aí pra gente. Repeater. Nossa, tem uma coisa. Jet engine. Grenade launcher. Ok, então eu tenho que ir no Station. Deve ser isso daqui. Aperto E. Ó, legal. Estamos aqui. Preciso selecionar um tipo de socket. Então, deve ser o da setinha. Abre o nosso inventário. Três, três tabs aqui no caso. Conectores. Adiciona mais sockets. Caps. Faz coisas divertidas pra sua arma. Well. Barrel? Eu acho que a arma me ensinou. Ah, a gente pode rotacionar. E gasta energia. Outra vez que você adiciona uma peça. Tem uma parte aqui em cima também. Nossa. Dá pra fazer um double... Double shangun? É isso mesmo? Ah, collision. Ah, entendi. Ah, dá pra rotacionar também. Legal, então... Ah, tá difícil de mover aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu só tenho ela, né? É, então eu vou e coloco. Nice. Eu posso tirar isso daqui porque esse conector que eu fiz é meio inútil. Cara, você pode colocar uma arma atrás, velho. Não é possível. Você pode colocar uma arma atrás de você. Remove o espaço. Ah, removi. Consegui. Beleza. Removi aquilo porque, enfim. Ok. Eu acho que a gente vai enfrentando inimigos, fases, dungeons, enfim. E elas têm um fim, digamos assim. A gente faz mais dinheiro e assim a gente consegue fazer mais armas. Então, nossa arma metralhadora aqui, ó. Nossa mão esquerda aí no soco. Nossa. Agora eu tenho duas shangun. Inclusive, eu recebo até um knockback, ó. Nice. Dá pra mudar. Acho que não... What? O tiro volta? Nossa. Ah, não. O tiro das duas armas realmente, os dois se aflatam. Legal. Ok. Não tem como é uma sessão inventária. Eu queria ver mais informações, mas, enfim. Eu não sei como faz isso, aparentemente. Beleza. Então, agora que nós criamos a nossa double shangun. Vamos seguir aqui o caminho pra ver o que acontece. Aqui informações gerais, ó. Quantos tiros, quantos de dano, etc. Beleza. Eu vou diminuir um pouco a sensibilidade do mouse aqui. Jogo de tiro eu não gosto de jogar com a sensibilidade muito alta. Ok. Agora a gente pode jogar de fato. Nossa. Nossa. Rip beat rate do vídeo. Vou ter que deixar bem alto. Acabou a bala? Acabou? Não. Recarregou, eu acho. Nossa. Será que dá pra fazer aquele lança-missão ali? Calma aí. Tem mais inimigo aqui. Ok. É um jogo de tiro bem satisfatório, inclusive. Ok. Abrindo novas passagens. Vou seguir aqui o caminho. Mais informações. Ah, voltei. Eles falaram que a gente pode comprar aqui entre as salas, no caso. Isso aqui deve ser pra flutuar, né? Jet and Greenwich Launcher. Lava Container. Acho que eu vou colocar um conector em cima e fazer uma coisa em cima. O que a gente pode colocar em cima? Na verdade essa arma é boa a longa distância. Se eu fizer um flame aqui. Custa 3, ó. Comprei. Beleza. Aí eu vim pra cá. Ah, dá pra comprar mais um ainda? Com dois? Energy Fireworks. Damage 50. Firehate 1. Critical chance. O louco tem crítico também. Chain gun. Bounce. Plus 1. Então vai recochetear uma vez a mais. Gostei. Vou comprar isso aqui. Então vamos ver como é que funciona. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar uma parte. Igual essa daqui que eu acabei de colocar errado. Volta. Tá. A arma tá assim. Eu quero colocar o negócio em cima. Então eu vou colocar ele aqui. Certo. E aí eu quero rotacionar isso. Como rotaciona? Right Click. Aí. Daí agora que tá assim. Eu posso rotacionar com as teclas aqui também. Não é mais fácil. Barrel. Flamethrower. Não. Conector. Sim, conector. Double Click ou espaço pra colocar. Pode ser. Pode ser. Assim. Não. Pera. Não. Direito. Espaço. Aê. Agora aqui em cima a gente vai conectar o nosso Flamethrower. Mas ele tá virando pra cima. Vamos fazer o seguinte então. Vamos conectar. Pra cá. Essa parada. Aí aqui a gente conecta o Flamethrower. Ok. E. Tem mais um negócio aqui que a gente pode colocar. Que é o Caps. Que é alguma coisa divertida. Segundo um NPC. É um antipontatement. Ok. Então nossas armas vão ricochetear mais de uma vez. Será que eu tenho que colocar na arma? Pera aí. É. Nem dá pra selecionar a arma na verdade. Eu sou obrigado a colocar em outro lugar. Vou colocar aqui atrás. Então mesmo. Fica bonito. Beleza. Então agora finish crafting. Nossa. Eu não enxergo nada. Eu não enxergo. Não dá pra ver. É sério. Não dá pra enxergar. Deixa eu só ver como ele carrega também. Se eu apertar o R. Aí ele carrega automaticamente. Olha ali na direita. Tá vendo? Aí ele carrega automaticamente. E a bala parece que é global, né? A bala é global. Eu vou ter que trocar esse flame de lugar porque eu não vou enxergar nada. Calma aí. Nossa. Sempre sai no centro, eu acho. De qualquer jeito. Ah, então vamos deixar assim por enquanto. Tá bonito. Seguir o caminho, né? Preparando sala. Level 1.2. Só vamos. Hey. Nossa. Rip. Beat hate do vídeo. É muita coisa na tela. Não consigo atirar. Tem que carregar. Ai, caí. Nossa. Tem muita coisa aqui embaixo. Bom, o gráfico do jogo pelo menos é muito bom. Hello, carrega? Que que é isso? Não sei. Ok, nice. Vou pegar bastante aqui. Muitas coisas que eu não sei pra que que serve. Max jump. Amentamos o nosso pulo, será? Cara, eu não enxergo nada com esse flame na minha frente. Eu não consigo enxergar. Só se eu colocasse ele atrás da gente, né? Tipo, aí a gente conseguir enxergar melhor. Beleza, eu acho que já foi tudo aqui nessa sala. Ok. Destroy the mortar gun ship. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho quatro. Line blaster. Ok. Dano 15 só. Dano menor. Só que atira bem rápido. Eu vou comprar isso daqui, então. Vamos fazer o teste. Eu vou colocar o flame pra trás. Então vamos lá. Remover. Aí a gente vai e conecta ele atrás. Como é que faz? Clica aqui. Tá. Então, aqui na frente, vamos colocar o line blaster. Nice. Aqui atrás, a gente vai ter... Então, aqui eu coloco um conector. Rotacionado pra trás. E atrás dele, eu vou colocar o flame. Ah, tem que ser obrigatoriamente mirando pra frente. Senão não funciona. Eu posso colocar do lado, então? Não. Ah, que coisa, hein? Pensei que daria. Não dá realmente. Ah, então não dá pra fazer o que eu pensei que dava pra fazer. Tá. Então, eu vou deixar sem ele, porque senão eu não enxergo nada. Sério, eu não consigo enxergar nada com ele. Finish crafting. Quanto eu tenho de dinheiro? Dois. Eu tenho dois de dinheiro. Tá. Então, eu tenho mais espaço pra alguma coisa aqui? Tenho. Tenho espaço pra mais um. Então vamos comprar alguma coisa que custa dois aqui, que seja diferente também. Seria bom se eu conseguisse alguma coisa que carregasse mais rápido a munição, né? É, clica aqui. Vou adicionar um conector. Nessa posição mesmo. Daí eu clico aqui. Coloco Heavy Blaster. Nossa, boy. Olha isso. Ok. Nice. No! É tipo um míssel, sei lá o que. Isso ele rebate ainda, né? Recocheteia. Porque eu também tenho aquele bônus pra recochetear. Porém, porque eu tô sem vida também, né? Não tem que ter como me realar aqui em algum lugar. Eu chuto que não. Eu também ganhei 113 de alguma coisa que não mostra em nenhum lugar. Aí que é o valor roxo. Bom, enfim. Eu vou ter que tomar bastante cuidado agora. Só que o jogo ali é bem rápido. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque, sem brincadeira, é muito rápido. Eita, é um boss isso? É a mortar, mortar... Ah, tem que esperar carregar. Carrega logo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ok. Nossa, dá pra subir aqui? Não. Tô preso. Ok, eu acho que eu morri. Ok, estou vivo de novo. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali. Isso aqui é o lança-missil, ok. É tranquilo. Ah, é por isso que eu morri. Isso aqui é o inimigo. Eu não tinha... Eu pensei que era um... Objeto de cenário. Eu tô preso. Ok. O que tem aqui em cima? Nice. Mais moedas. Nossa. Ok. Pera. Não. Tem nem que eu tô do canto aqui. Engraçado que eu tô indo muito pra trás agora por causa do... Tipo, eu recebo um knockback, né? Quando eu... Nossa. Eu tô indo muito pra trás. Qual é o nome? É, recoil? O nome da arma? Não, não é recoil. Esqueci qual que é o nome correto. Mas, enfim. Eu vou muito pra trás. Aqui é pra mudar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Pra subir aqui em cima? Isso aqui é o quê? É pra ser jogado lá pra cima? Talvez. Se a gente tivesse algum tipo de jetpack, que eu acho que é aquilo que tinha na loja, né? Seria mais fácil. Mas vamos seguir aqui o caminho, então. Ok. Já foram três. Ele falou pra gente continuar fazendo o upgrade aqui. Eu vou dessa vez comprar um attachment. E com três eu vou comprar aquele jet. Cadê? Isso custa 12, velho. Pera aí. Como é que eu fiz isso? Ah! É tipo um double jump, ó. Ah, você tem uma espécie de double jump que você fica um tempo no ar. Então aquilo ali vai fazer eu ficar mais tempo no ar. Nossa, eu não tinha percebido que tinha um double jump. Ok. Com dois eu posso comprar mais um ainda. Eu vou comprar o quê aqui, então? Shotgun. Eu posso comprar uma shotgun. Se bem que shotgun eu acho que não vai combinar muito com o que a gente tem, né? Vou comprar isso aqui. Ok. Exatamente assim. Daí aqui a gente coloca Energy Fireworks. Beleza. Nossa! Olha isso, cara. Nossa, olha isso, cara. Ok. Sobrou um. Acho que eu só posso comprar um... Acabou também ali o negócio. Vamos então pra quarta sala. Eu acho que a gente vai agora. Agora eu tenho o double jump. Vai ser mais fácil, ó. Não! Eu não enxergo. Não consigo atirar. Tá carregando abaixo. Ok. A gente tá dando muito dano, pelo menos. Daqui a pouco a tela inteira vai ser só de arma aqui no caso, né? Bom, vamos continuar seguindo aqui. Estamos bem. Dessa vez eu tô pegando... Eu joguei melhor. Tô pegando o jeito. Ok. Quatro câmeras. Let's turn up the difficulty. Ok. New gun? É pra craftar pra mão esquerda? Se eu clicar aqui. Eu tenho um conector. Não tem conector. Então eu vou comprar um conector. Ah, pronto. Flame na mão esquerda, velho. Nossa. Pronto, ó. Comprei esse aqui. Aí eu preciso de double flame, velho. Double... Não, não sei se eu vou conseguir fazer double flame. Porque eu tenho três. Dá pra comprar um, mas... Pera lá. Então, nova arma. Aqui eu posso conectar o quê? Se eu conectar o flame aqui, eu não posso mais conectar nada, né? Exato. Então, remove. Eu vou conectar aqui, então, um conector. Um vai pra frente, um vai pra cima. Eu vou precisar de outro conector obrigatoriamente pra conseguir colocar a arma aqui. Não vai ter como colocar, tipo, as duas pra frente. A menos que seja algum tipo de arma específica. Mão esquerda. Mão direita. Nossa. Você vê que eu prefiro inverter, né? Deixar o flame na mão direita, mas enfim. Vamos ver. Please, abra a porta. Tá preparando a sala. Tá criando, tá gerando a sala. Ih, legal. Go. Que isso? Gira um escudo? Não. Smash. O tempo de reload parece que é muito alto. Ou será que eu não posso deixar chegar no modo... Tipo, eu não posso deixar acabar. Nossa, tá difícil. Aqui, peraí. Flame junto com outro tiro. Boa. Eu acho que eu não posso deixar acabar. Tipo, é fire hit, né? Que chama overheat, melhor dizendo. Você esquenta, acho que, a arma. Ó. Eu não posso deixar acabar. Eu acho que eu tenho que parar de atirar antes. Então, atiro. Para. Ah, na mão esquerda ali, dá para ver também o que gasta. Legal, né? Como é que eu quebro isso aqui? Bom, o efeito é bem legal, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo quebrar o escudo com fogo ou... Quebra! Não consigo. Talvez eu consiga atravessar isso. Ah! Não! Ok. Estou vivo. Eu recebi um knockback muito, muito grande por causa da... Enfim, da arma ali. Nice work! Ok. Eu tenho... Só três? Eu não peguei nenhum. Não! Aqui a gente conecta um segundo conector. Daí aqui a gente conecta flame. E aqui a gente conecta energy fireworks. Uau! Nice! Como é que está agora? Oh! Boy! Ah! Entendi porque é fireworks. Legal. Tá. Zerei. Vamos continuar então para a próxima tela. Eu não sei quantas telas eu tenho que fazer, mas vamos fazer, né? Vamos ver até onde a gente chega, basicamente. Ou eu poderia adicionar mais coisas ainda na minha arma da direita, né? Que já está ocupando metade da tela. Só... Só ela, né? Eu vou tomar cuidado agora dessa vez. Nossa, o que é aquilo? Pior que... Tem muita coisa na tela. Eu não enxergo. Ai, estou preso. Tem lasers aqui. Beleza? Acabou? Ok. Foi bem fácil essa tela. Dá para pular aqui. Ah! O que é que eu faço aqui? Eu não consigo atravessar? Ah, tem que quebrar. Ok. Nice. Beleza. Tem mais duas salas. Elas não falam nada, né? Se volta ou não. Se vai para outra sala ou não. Double flame, cara. Olha isso. Vamos ver. Nossa. Ok, vamos embora. Cara, é muito legal você criar as próprias armas, sério. Eu só tenho que, tipo, maneirar bem nas duas para não gastar toda a munição de uma vez. Se não, pelo que eu entendi, eu fico bastante tempo, tipo, sem poder atacar. Nossa, velho. Eu não enxergo mais nada. Ok. Acabou, droga. Sem querer. Fiz besteira. Eu não posso esquecer de que eu não posso gastar tudo. Não, eu não posso gastar tudo. Tem que aos poucos. Aí você pega a munição. E... Munição, né? Aquelas coisas que eu não sei para que que servem. Beleza. Tem umas coisas aqui que eu não sei o que são. Ok. Agora eu já sei. Agora eu não sei. Aqui em cima, aparentemente, não tem nada. Aqui eu finalizo a tela, na verdade. Mas eu posso descer lá embaixo também. Opa, esse bicho é mais forte, hein? Calma. É só maneirar. É só maneirar na munição. Para não acabar tão rápido. Beleza. Ok. Peguei um monte de coisa. Beleza. Morra. Acho que acabou agora. Sete câmeras. Será que essa demo é infinita? Tipo, eu posso continuar aqui até o infinito? Ok, quebrei. Agora eu já peguei o jeito de como jogo o jogo. Meu Deus. Estava sem som porque o NPC estava falando, basicamente. Estava achando estranho. Não posso deixar acabar isso. Olha, é um poder de destruição inacreditável. Nossa. Ok. Nossa, evaporado. O cara foi completamente destruído. Tinha alguma coisa voando aqui. Ali. Beleza. Matei também. Acho que acabou agora. Eu acho. Opa. Sete câmeras. Recompensa. Uma coisa que ninguém nunca viu. Hã? O que é isso? Isso é o que, afinal? Isso aqui é uma recompensa? Tipo, um prêmio? Dá pra destruir? Não. Ok. Eu tenho três só. Hã? Não posso mais acessar. Bom, é bom que eu comprei aquele item. Eu não consigo mais acessar o meu sistema aqui. Mas, enfim. Vamos seguir o caminho. E ver o que acontece. Fight to the Mottergun Ship. Não. Acabou a demo. Eu queria enfrentar um boss, alguma coisa assim, igual no trailer. Que geralmente é um boss bem grande. Mas, enfim. Cara, muito bom. Muito legal esse jogo, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e de entrar no Discord Secreto do M. E não percam os próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau.